Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, bem com vocês? Eu, Jorge, vou para apresentar uma novidade que já não é mais tão novidade, mas é também, eu vou dizer o porquê. Que é a Oji 2021 7.4 que você está vendo e bem no centro do seu televisor e em detalhes aí com as imagens, imagens, imagens de Terrine Marcelo. Esse é o bicicleta com componentes Shimano SLX de 12 velocidades, tudo 2021, olha que espetáculo. E de bônus, aqui já um pedalzinho ou algo para você não sair sem pedal com a bicicleta. Se liga no acabamento, nessa perfeição de detalhes de soldas, no amortecedor aqui, manitudo, machete, suspensão Arioli, 100 milímetros de curso, é claro, com eixo boost. E aqui, já que a gente está nesse ponto, as novidades, novidades, cubo dianteiro e traseiro DT Suisse. DT Suisse, é, antes ela vinha com o Shimano, agora ela está vindo com o DT Suisse. A gente sabe que algumas bicicletas deram alguns problemas aí com o cubo traseiro Shimano SLX, agora não tem problema. DT Suisse, sinônimo de qualidade. Pneuzinho, pneuzinho não, né? Pneuzão Kenda Booster, pneu gigante 2.35, 2.40 conforme a versão. Aqui, é toda SLX, freios a disco hidráulico, SLX, trocador de 12, afinal de contas é o que há de mais moderno. Com o cockpit aqui, ITM, aquele NH1, que é alumínio super leve, de qualidade, com canote também ITM. A bicicleta está redonda, a bicicleta está bem legal, eixo boost na traseira também. Bike pronta, prontíssima para você fazer pedal de verdade, pedalzinho de verdade de mountain bike, é óbvio, combinado. Essa bike está disponível, tamanho 17, já na pronta entrega na Jamur Bikes, agora em março de 2021, 9.590 reais. Que é um valor, comemos, né? Aquela barateza toda pensando numa bike, mas pense em equipamento. Um equipamento de qualidade, equipamento que permite que você participe de competições quando vocês estiverem de volta, né? Porque nessa época tudo não está rolando. Mas você precisa de uma bike que traga confiança, que tenha qualidade, bike pesando aí aproximadamente um pouquinho menos de 12 quilos. Hoje 7.4 aí disponível na Jamur Bikes, beleza? Isso aí você pode fazer em 10 vezes no cartão, você pode ir à vista, tem desconto. Você pode ir aqui na loja física, na Voo, por exemplo, embaixo de 559, você pode trazer a tua bike usada. A gente faz uma avaliação legal. Parte de pagamento. Cara, vocês estão extremamente bem equipados com essa bicicleta. Combinado? Tá aí, hoje 7.4, modelo novo, novíssimo, que é uma bike que já tinha sido lançada em 2021, mas que agora está vindo com esse upgrade, com essa mudança de configuração que são os cubos dianteiro e traseiro do IT Suisse, que é, para quem é da do ramo, não precisa dizer mais nada. Valeu, galera! Forte abraço, até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, like, credito. Estamos à disposição. Um abraço, tchau! Tchau!